A imprensa brasileira não suporta, e nunca suportou, e já está, e eu confirmo isso mais uma vez, a postura independente que o Lula tem, que a diplomacia do governo Lula tem, e essa postura independente aparece na entrevista. A gente pode até dizer, porque essa entrevista resume, a própria Time diz que sintetizou algumas coisas, para deixar mais claro o pensamento do Lula, a gente pode até dizer que, bem, surpreende o jeito que ele fala do Zelensky, a importância que ele dá a postura do Zelensky, mas o fato é o seguinte, gente, o Zelensky queria e quer na guerra, o Zelensky não estava trabalhando pela paz, não estava, não era só o Putin que estava querendo a guerra, o Zelensky também estava, então, fazer isso, o essencial aqui, na minha opinião, é que ele demarca uma posição independente, uma diplomacia que é a diplomacia do Brasil, e o Brasil, que tem um histórico com os BRICS, bem, se a gente for falar assim, a gente vai ver, os países que estão, os BRICS são formados por Rússia, por China, por Índia, que estão mais ou menos alinhados de uma certa maneira, então, não está distoando disso aí, o Brasil tem uma posição independente, até porque ele é América do Sul, América Latina, ele tem outra posição na geografia mundial, mas o que o Lula está falando ali, eu discordo, é claro que, vamos dizer assim, a imprensa, os adversários do Lula, eles vão fazer campanha por isso, vão tentar exagerar essa coisa, mas o Lula falou o que no fundo, é o seguinte, o Zelensky, ele tinha várias alternativas para não ter uma guerra, ele não foi atrás de nenhuma, ele apostou numa coisa que terminou na destruição do seu país, da mesma forma que o Putin apostou em uma operação rápida, e a gente está vendo que ela não vai terminar tão rápida, portanto, ele também errou, coisa que o Lula disse que os dois erraram, isso eu acho importante, do ponto de vista diplomático, o importante é falar que os dois erraram. É, agora tem uma questão que é o pragmatismo, né, se essa declaração ajuda, atrapalha, tal, tem, há controvérsias, há quem diga que foi muito bom ele se expressar com franqueza, e há quem diga também não, que olha, talvez não fosse tão bom entrar numa bola dividida, né. A avaliação do Luiz Nassif, que eu achei bem interessante, vou compartilhar aqui com vocês, ele está dizendo que o Lula não abdicou do bom senso, então ele faz aqui um resumo que eu vou ler, então ele diz aqui, ó, rebateu a crítica histérica da mídia em relação à fala do ex-presidente, né. Ele fala, a Rússia invade a Ucrânia, a invasão utilizada para reforçar o sentimento anti-Rússia no mundo, Estados Unidos, OTAN e europeus, em vez de pressionar a Rússia para um acordo de paz, enviam armamentos para a Ucrânia, sabendo que se tratava de uma guerra perdida. A intenção dupla é infringir o máximo de prejuízos à Rússia e usar a tragédia da guerra como arma de propaganda, à custa da morte de ucranianos. É esse o roteiro seguido por Zelensky, apresentado como o herói comediante por analistas sem noção. Seu grande heroísmo é se apresentar em lives para palcos mundiais, enquanto soldados e população civil ucraniana morrem, assim como soldados russos. Mesmo que no final da história haja um acordo de paz que garanta a autonomia da Ucrânia e a independência de dois territórios. Ao constatar o óbvio em investir contra a sua orquestração mundial da mídia, ainda mais em uma revista norte-americana, Lula mostra que não habitou da sua condição de uma das vozes fundamentais na busca do bom senso mundial, ao lado do Papa. Eu concordo com o que diz aqui o Nassif, e quero também compartilhar com vocês o que foi dito pelo Glenn Greenwald, um jornalista americano que tem sido muito crítico em relação à OTAN, à guerra, etc. Ele está dizendo o seguinte, quer dizer que três figuras essencialmente estão contestando a narrativa oficial. O Papa Francisco, o Noam Chomsky e agora o ex-presidente Lula. Como são três figuras extremamente influentes, a narrativa da esquerda nos Estados Unidos e na Europa vai acabar mudando também, porque são vozes de muito peso.